O meu cabelo já começa prateando A minha sofona ainda não desafinou A minha voz, você repara e eu cantar É a mesma voz de quatro Eita, mercadoria, chega pra cá, chega pra cá Cuida, valeu Gilson Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Porque, cuida Porque, qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda E é capaz de aceitar conselho ou ajuda Existe na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notar Naquele dia que vos... Mas meu coração despreparador Abandonado, carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me deixou Comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa E por a quem esteja louca E por a quem esteja louca E melhor do que você E por a quem esteja louca E melhor do que você Eu vou lutar Que não me faça sofrer Jô Isso é o vaqueiro Berg Baladão O bordão mais enxorado Cuida O meu cabelo Já começa prateando A minha sofona Ainda não desafinou A minha voz Você repare Eu cantar É a mesma voz de quatro Eita, mercadoria Chega pra cá Cuida Valeu Gilson Essa é pra quem Da zona rural Assim como eu Nasci de criar Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei Aê Motivo eu já sei O campo é minha felicidade Só que ele não deixa ela Eu moro na zona rural É lá pra faculdade Sempre É que a família dela É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro Na zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Não vou deixar minha fazenda Pra morar É que a família dela Sei que não me aceita Bora chaga mercadoria Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar Pra morar Você é o vaqueiro Berg Baladão Viu chaga Vai Tamo junto Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Vem pedindo pra ela me ler E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Só que ele não deixa ela Sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Sem britada É que a família dela Sei que não me aceita Sou certo vaqueiro Gente batalha Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro Na zona rural Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar Na capital Não vou deixar minha fazenda Aí é peia É pipoco Abração meu amigo Cadê Cadê jefinho hein Você tem que trazer jefinho Viu Boteco do nada de bom Hoje mais uma lotação Graças a Deus Nessa gravação Do meu amigo Henrique Vieira Vou fazer mais uns aqui Pra Henrique Dar continuidade ao show Aproveitar e mandar um abração A galera do Frazão Meu amigo Alex Frazão Viu Meu empresário moral Meu amigo Márcio Frazão Também Pode ir Eu já sei Que na madrugada Você volta Eu já me acostumei Eu já nem tomo aceito Vai A saudade Vai Quando a música tocar Aí cê vai lembrar Da cama que te dá o prazer Basta você querer Pra mim me procurar É só eu encher a cara Na balada Pra mim me procurar Vai Basta você beber Pra mim me procurar É só eu encher a cara Na balada Pra mim me procurar Pode ir Eu já sei Que na madrugada Você volta Eu já me acostumei Eu já dei Toma aceito Na porta A saudade Vai Bebendo Quando a música tocar Aí cê vai lembrar Da cama que te dá Basta você beber Pra mim me procurar É só eu encher a cara É só eu encher a cara Na balada Pra mim me procurar É só eu encher a cara 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 Dando a continuidade a esse CD que vai ficar estourado Aí nas plataformas digitais Suamusica.com, palco MP3 Youtube, tudo Na sonorização do meu técnico de som Gilson, sonorização Gilson, em breve tamo na Coca-Cola, né? Fazendo aquela festa Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Porque, cuida! Porque, ei, ei Qualquer pessoa apaixonada fica cega e suda E é capaz de aceitar conselhos ou ajuda Existe na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter dota Naquele dia que vôs Mas meu coração despreparador Abandonado, carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me deixou Comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa E por a quem esteja louca E melhor do que você Você, você, você Que não me possa sofrer Jô! Isso é o vaqueiro, o berg baladão O bordão mais estourado Cuida! Eita! Bora, Fernando! Bora, Tatinha! Relembrar o passado Que ele é de voltar nunca mais Viu, caraquinha? Show! Bora, meu amigo Cecil Ritz Tá comigo, Ritz Prassoe Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Se você ficar Vai me fazer Sobrevazer Chorar Não vê que não dá Viver contigo Sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo longe O meu coração Eu sou de viver Na solidão Não quer mais saber De você Vai! Toma, bicho! Bora, Tubarão! Gilson, você tem que provar A comida de Tubarão Grande chefe de cozinha Isso é moral Isso é cacete Bora, Billy! Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você ficar Vai me fazer Sobrevazer Chorar Não vê que não dá Viver contigo Sem poder Não vê que não dá Viver contigo Sem poder te amar Ao mesmo tempo longe O meu coração Eu sou de viver Na solidão Não quer mais saber Não quer mais saber É tudo que eu sinto É o seu amor em mim Quantas noites No meu quarto Sem você Será que minha vida é feliz? Minha vida é feliz É mais importante É tudo que eu sinto É o seu amor em mim Vai! Vem aqui no instante Quando acordo Vou embora Pergunto por você Aonde está você? Quando? Quando encontrá-la Meu amor Eu juro sempre vou te amar Quero abraçá-la Eu sempre Com medo de fazer Quando encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor Que esconde Vem aqui no instante Quando E o vazio Vem Pergunto por você E aonde está você? E aonde está você? Agora sim Ei Vou deixar como está Vai! Não sei mais uma história Quem sabe até Se não sentimos só Isso não quer dizer Que já é tarde E a vida desfez pra nós Vai! Mas E agora não dá mais Melhor recomeçar Seguir meu destino Mesmo com toda Do que é aqui dentro E aí? Toda não verá Só um minuto Um minuto nenhum Mais! Mas Se agora não dá mais Pra viver E amar com o amante E o quê? Mas não vê O amor não se esconde Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se A esse planeta A esse planeta de cores É difícil pra nós Eu sei que não Vai! Cheguinha! Cheguinha! Só um segundo E o quê? Mas se agora não dá mais Pra viver e amar com o amante Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode Não se esconde Não se esconde Não se esconde Só entregar-se A esse planeta de cores Esse planeta de cores Não se esconde Não se esconde Vejo numa vela uma claridade Acerta a luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem me assombrar Olha fazer amor com a vaca maga Não tem a bolsa pra se levantar Sou animal, menino bicho Me deu certo e já fiz barabá Será normal viver assim Como animal, irracional Não tenho culpa de ser assim Menino e acostumado Meu amigo galeguinho Marcelo Frazão Vejo no meu amigo Pedrinho do batidão aí Acerta a luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem me assombrar Olha fazer amor com a vaca maga Não tem a bolsa pra se levantar Sou animal, menino bicho Me deu certo e já fiz barabá Será normal Bora tubarão Bora tubarão Tubarão Eita mercadoria Eita mercadoria Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala Eu gosto de você Acontece que eu estou cansado Acontece que eu estou cansado De ter na vida Só me lembrei do tempo do Erro na boneca O amor Ai meu Deus Uuuuh Esse é o vaqueiro Berg Baladão A voz do as forrozeiro das vaquejadas Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Joga carta e beber cana Era minha inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de travessão Não sinto um Revolve Smith Muitas valiam facão Já bebi uma cachaça Misturada com limão Jogava o chapéu nos olhos E misturava o carvão Roubava uma carta e outra Jogava outra no chão Fernando Botava outra no bolso Tava feita a tabiação Vai! Vai mexendo mercadoria! Uuuuh O parceiro logo via Já me chamava a atenção De brava eu virava a mesa Me chamava de ladrão Outro mais perto gritava Terminei com a discussão Voltava o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanheci o dia Não me restava o tostão Chegava em casa com sono Era outra discussão Era outra discussão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão Eu não tinha pra dar Que maldita profissão Vai! Eu vou jogar a última carta do baralho agora A última carta do baralho Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Disse papai você me acompanhe Para uma apresentação E me levou na igreja Onde fez a revolução Me apresentei para o padre E me fez Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a osta sagrada A minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tem o Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação Valeu! 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 Ai meu Deus! Valeu Gilsonson! Mercadoria! Tá comigo! Seberga e Baladão ao vivo! Fui! Abração meu amigo Rodriguinho! Show! Balanço do forró! Bora Rodriguinho! J.M. Fred, velho! Tchau! 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 Final de semana eu já começo a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope gelado Forçar a coladinha, um pocadão bem animado Final de semana eu já começo a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope gelado Forçar a coladinha, um pocadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh!